As mulheres que saem com nós viajam o mundo e ganham o kit Além de muito amor o silicone vai de brinde Embarca, larga lá na clínica que eu vou patrocinar A porta agora é 300ml em cada Minha felicidade é só te ver dubinado Viz vestido lá pela máfia, Dona Cabana, máscara das bolas Rainha do Facebook, tira foto e faz carão E ainda diz pro chefe, eu quero mesmo é cutição Muita calma amor, não precisa se preocupar Tá tudo preparado, meu jardim tá no hangar Mergulhados no din-din, pega o chão, toma para as taças Fim de semana, vida, nós já na ilha de caras Somos fotografado e a mídia nos almeja Virei celebridade, nós tá na capa da veja As mulheres que saem com nós viajam o mundo e ganham o kit Além de muito amor o silicone vai de brinde Embarca, larga lá na clínica que eu vou patrocinar A porta agora é 300ml em cada Minha felicidade é só te ver dubinado Vestido lá pela máfia, Dona Cabana, máscara das bolas Rainha do Facebook, tira foto e faz carão E ainda diz pro chefe, eu quero mesmo é cutição As mulheres que saem com nós viajam o mundo e ganham o kit Além de muito amor o silicone vai de brinde Marca, larga lá na clínica que eu vou patrocinar A porta agora é 300ml em cada Minha felicidade é só te ver dubinado Vestido lá pela máfia, Dona Cabana, máscara das bolas Rainha do Facebook, tira foto e faz carão E ainda diz pro chefe, eu quero mesmo é cutição Muita calma amor, não precisa se preocupar Tá tudo preparado, meu jardim tá no hangar Mergulhados no didim, pega o chão, não prepara as taças Fim de semana, vida, nós já na ilha de caras Somos fotografado e a mídia nos almeja Virei celebridade, nós tá na capa da veja Ai, ai, moleque sai com nós Viaja o mundo e ganha o kit Além de muito amor o silicone vai de brinde Marca, larga lá na clínica que eu vou patrocinar A porta agora é 300ml em cada Minha felicidade é só te ver dubinado Vestido lá pela máfia, Dona Cabana, máscara das bolas Rainha do Facebook, tira foto e faz carão E ainda diz pro chefe, eu quero mesmo é cutição Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro O site que é um estouro O site que é um professor Agora é um trabalho Obrigado.